Beleza, vamos pegar aqui as da Dizandre. A Gunnershire Cron. Felizmente esse volume que contém registro de todas as ofensas sofridas pelos Dau em alto mar foi feito com runas à prova d'água. Essência física mais 10%, renda dos spoilers pós-batalha mais 15%. Bom, esse spoiler pós-batalha vai ser muito útil. Vamos colocar Horror Subnatural pra você causar pavor. Deve ajudar bastante a contra esses orcs. Olhar para o Senhor dos Mortos-Vivos é contemplar o Horror mais absoluto e verdadeiro. Ok, ok, ok. Pode recrutar aqui o que você perdeu, que foi só um piqueiro. Bel, aliás, não vou custar aqui o negócio pra você, que não compensa. Só espero que o Arcanon dê o look através desses anões aqui. Pra atacar a gente. Ele tá meio ocupado com a Breton, né? Então, acho que ele não vai vir agora. Porque a gente não conseguiria brigar com ele agora, velho. Decreto aqui, pode colocar Crescimento. É o mais útil no começo. Tá fora que também dá alcance de movimento pra gente andar na região. Tem que construir uma Cisadela de Nerekhara pra desbloquear esse item aqui, né? Cisadela de Nerekhara é qual mesmo? Se eu não me engano... Ah, esse daqui. Eu quero construir muito isso aqui, velho. Pra liberar o Osteo Gigante e o Esqueleto Gigante, que é aquele que usa o osso de Takap. Porque lá é maravilhoso. Por que eu tô tomando a corrupção do caos daqui? Osmose. Ah, os trolls, né? De Agroomigdal. Trolls, trolls chatinhos. E também deve ter troll aqui ainda, né? Os anões já chutou eles, beleza. E essa facção da Bretonha tem que ganhar com os anões. O que é bom pra mim. Tá, a próxima turnê já tá a Gorgazan. Galbaraz, eu não sei se eu vou até lá. Provavelmente eu só forço uma paz com eles aí. Pra eu poder focar na Bretonha. Tem algum amigo nessa campanha? Olha, a gente teria os vampiros, Ulfric. Mas um deles já morreu, que é a Armada de Necrarca. O Arkham também, teoricamente, deveria ser amiguinho nosso. Mas tem rivalidade entre os servos de Nagashi. Então eu não gosto muito da gente. Fora isso, tem o Império Strigoi nos Hermos. Mas a gente ainda não sabe da existência deles. Eu nem sei se eles estão vivos ainda. Vou prestar atenção agora, inclusive se eles estão vivos. Se eles estiverem, é muito bom. A facção forte. Repans tá vindo aí com full stack. Provavelmente daqui a pouco ela pensa em declarar a guerra na gente. Eu espero que eles não tenham feito aliança já entre eles. Senão vai ser 6 full stack contra 2. Como a negociação me ajudou em restaurar a minha glória? A cor comercial usa na esquina do comércio. Ele tá de aliança com os homens lagartos já. Aí é foda. Tá ali vivo, acabei de ver ali. Linhagem estregou e está vivaz. A tropa de prata tá bem longe daqui, ó. Porque ela fica bem pra direita aqui do deserto. O ventos da dor. Aquele evento que todo mundo ganha mais 20 de ventos de magia. Que é muito bom. Lorde dos mortos-vivos. O mestre na magia negra. Capaz de sumonar vastos exércitos de mortos-vivos para lutar para ele. Liderança mais 8 para as unidades de guerreiros esqueletos. Guerreiros de Nerecara, Piqueiros, Arqueiros e Guarda da Tumba. Ataque corpo a corpo mais 6 para o Shabits. Defesa corpo a corpo mais 4 para todas as infantarias melee. Defesa corpo a corpo mais 6 para o Shabits. E munição mais 25% para unidades de Arqueiros e Esqueletos. Por favor. Mil de pilhagem aqui? Ô, louco. Olá, Orcs. Tudo bem? É obviamente que a resolução automática não ia querer ajudar a gente, né? Não tem problema. Não. É por isso que a gente tem reforço. Essa pilhagem é muito boa e eu adoro pegar esses vasos aqui. Que essa região aqui... É se bem que eu vou pegar, vai. Galbaraz, se não me engano, tem um marco de construção para a gente. E a Grumigda foi pego por Numas, o que é muito bom. Assim a corrupção dos Orcs vai embora. Ou dos Trolls, quer dizer. Pregamento da Proteção. No Pregamento da Proteção, desenho rude e um escudo de guerreiro mostrando um brasão desconhecido de um reino muito esquecido. Ok. Pode colocar a Guarnição aqui já também. Não cobra atributo por enquanto. Se bem que isso aqui é só para a Construta. Eu não tenho nenhum Construta ainda. Então põe isso aqui. Ímpeto indomável. É impossível derrotar uma alma inabalável quando a mente dela está convicta e determinada. Tá, rei da tumba rei terrível vinha pra cá. Inclusive eu posso mudar seu nome para rei terrível. Rei. Terrível. Só para ficar em português ainda. Coloca Dance Macabre. Dance and Dance Macabre. Com esse daqui. Treinamento de novo. Acho que eu consegui liberar o... É. A revoada. Mas eu vou juntar para os guerras, né, cara? Provavelmente eu mando esse cara aqui para baixo agora só para assustar a Bretonha. Para de me saquear. Porque ele está saqueando faz tempo já. Isso é uma sacanagem. Nossa aqui. 29 turnos para crescimento. Meu amigo. Meu amigo. Menos 15. Provavelmente por causa da ordem pública, né? Exatamente. 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 Estou tentando, Júlio. Estou tentando. Bom, é isso. Passa o turno aí. É incrível como essas duas facções da Bretonha aí nesse deserto é um saco. Sim. Elas vieram aqui para encher o saco, né, mesmo? A única função delas neste momento é encher meu saco. Impressão minha ou o Arkham devastou a cidade que ele estava cercando ali no deserto? Eu não prestei atenção. Repan, você está com cavaleiros errantes, hein? Eu acho ótimo ainda que eles vêm saquear um rei da tumba, velho. Meu, a gente não tem dinheiro, velho. Não tem nem para a gente. Imagina para vocês. Pode saquear à vontade. Não tem dinheiro, velho. E eu não gasto também, então... Apareceu um Arkham saqueando agora, né? O nome do cara é o quê? Minhoca? Ah, não. O nome do cara é Minhoca, velho. Aí é foda. É, Minhoca mesmo, velho. Olha lá, Minhoca. Minhoca, uh-uh-uh! A referência aí é procurando o Nemon, para quem assistiu. O Nemon é macho que ele não tem exército, então sem medo de ser feliz. Vamos embora. Ah, eu acho muito difícil que a gente consiga pegar esse cara ali. É, você está sempre muito forte, Gorbad. Tem até medo. Vamos colocar Conquistador. Derrame um rio de sangue e você se tornará um Conquistador. Derrame um oceano de sangue e você se tornará um Deus. Ataca o Apakor mais 4, que força da arma é mais 5%. É bem provável que a gente tem que pegar a cidade aqui, na verdade. Ele só tem herói no exército, então ele não vai resistir. É bom que até chegar na Bretonha, a gente vai ter 3 stacks para brigar com eles. 4 mil para melhorar isso aqui. Mas pelo menos eu ganho mais que ele de Nemon, cara, né? Pode melhorar, vai. É um investimento. Cadê o Bulhas, né? Bolhas, bolhas, minhas bolhas. Você deve passar, minhoca. Pelo Anel de Fogo. Aí não sai nada. Aí eu esqueci o nome do camarão, ele fala. Camarão. Aí ele começa a pedalar, lá e começa a sair um monte de bolha. O Anel de Fogo. A Bretonha é sempre o saco de todo mundo. De Norsk, às Reis da Tuma, de Marenburg, de toda e qualquer facção. Pois é. A menos que você seja a Bretonha. Se a Bretonha não enche o seu saco é porque você é a Bretonha. É. Porque todo mundo me ama. Mas eu sou apenas um esqueleto inofensivo passeando nas terras do deserto. Exatamente, Rodore. A Bretonha é fazendo bem o papel de França. Ok, ok, ok. 37 milhões de saques. E vamos apagar o Barazes. E vamos apagar o Barazes, que não tem nem guarnição direito. Mas a gente vai ter que lutar mesmo assim porque... Muito Senhor de Exército e os Orques Selvagem tanquinho, né velho. E o Minhoca, né? Porque o Minhoca é poderosíssimo. Vamos lá. Então, vamos atacar do lado direito. Vai vocês na frente aí, os Brabos. Vem pra cá, vocês só acompanham aqui. Aí vocês podem subir aqui. Só bora. Arruça da sua gravação. Gasta a flecha aí, malandro. Por que você não é tão bom assim, Orques? É um fracassado. Mas se o Gringor já tem a pele de ferro, Rodore, você pode ter certeza que isso aí também é, né velho. Tá cara pedra igual na cara do rei, que você é voando, tadinho. Ok, ok, subi o geral, subi o geral. Go, go, go! Vamos aproximar um pouquinho aqui com a carruagem. Você também, as fãs que eu não estou usando por enquanto, serão usadas logo menos. A metade de você está acertando no outro negócio, velho. Tem que acertar lá atrás, aqueles que estão ali, de reforço. Opa! Spizer 122, esse é o Spizer 12, acho que é o outro que ele falou. Galera pelo follow, seu bem-vindo. Vamos pro louco, pô bicho. O cara chegou com tudo. Muito obrigado pelo subprime, hein, Spider. Valeu pelo apoio, velho. De verdade. Tá, esse orca e herói aqui não deu nem pro cheiro, velho. Manda outro, velho. Vamos pegar o outro lá, o Big Boss. Mate meu sacerdote, se conseguir, para eu ver ele virar fantasma. Quero ver ele virar fantasma. Eu quero ver ele virar fantasma. Onde pensas que vai, rapaz? Some daqui! Some daqui, playboy! Some daqui, orc, playboy! Filha da puta! Vamos mandar um famoso debuff aqui, não é mesmo? Aquele famoso que todo mundo conhece. Você pode subir aqui para ajudar. Opa, tem mais um general aqui, ó. Um Goblin. A Arthas batendo na horda, tudo bem por aqui, né? Tudo certo por aqui, né? Segue o jogo. O Goblin correu da gente, ó. Frostmourne hangars. Quando vai trazer Genshin's aí? Ixi... Nem sabia o que eu falei que ia trazer. Eu tenho que ajudar minha... Minha legião terrível, senão eles vão virar F, menino. Não há dúvida, não é? Se bem que vocês já estão correndo aí, né? Dá uma bufada nesse aqui, então. Apenas o nome ali. Ó, meu amigo, porque vocês estão morrendo. Pelo menos a cura está subindo loucamente aqui, né? Porque o cara não está lutando. Então, de boa. Os zumbis estão aqui bravamente batendo no portão, ó. 93% vai atirando. O zumbi é o novo Ariete, velho. Respeito o zumbi, mano. Acabou. Bom zumbi, foi quase, hein? Muito bom, zumbi. Sim, foi quase. Mas não vou esperar, porque eu sou legal. Tá 98, vai. Vai, zumbi. Mostra que vocês são a unidade de Ariete, velho. Olha. Cê é louco. Respeito o zumbi, mano. Respeito o zumbi. Dá eles aí, ó. Felizinhos os saltitantes. Tuts, 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 tuts. Isso aqui, gente, essa visão que vocês estão tendo aqui é quando abre os portões da Rave. É assim que funciona. Abrir o portão da Rave, a galera está assim, ó. Uma vidrada com o olho aceso. Uou, muito louco. Alguns sem cabeça, talvez. Não sei. Nunca fui em uma, mas... Talvez. Pode acontecer. Mas a Rave vai ser aqui, ó. Adiciona uma musiquinha de fundo, velho. Vai ficar... Tuts, 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 tuts. E o zumbi louco dançando, velho. Pra dar essa cidade, a gente precisa perseguir ninguém, né? Se bem que tem uns carros do lado de fora, mas... Alguns já fugiram, então foda-se. Bom, beleza. Não vou subjulgar eles, eu vou ocupar. Sim, me lembro bem, tem marco pra gente aqui, né? Só pro seguidor de Nagashi? É um outro capaceiro. Esse capacete sujo e danificado pode parecer o genérico, mas é o elmo do outro capaceiro. Um poderoso artefato que protege o portador. Legião do escorpião do rei Nekeche. Pequenos cadavéricos. Esses guerreiros com lança são a elite dentro dos soldados esqueletos. Tão sanguinários quanto seu infame patrono regio. Ok. Hum... Rei terrível, vamos colocar quem aqui, meu querido? Ah, é, tem uma unidade também que... A gente pode recrutar como o rei da tumba. É, só que ela só deixa recrutar em porto. Já mostro. Se ela existir pra essa facção, né? Espero que exista. Vamos pegar esse aqui. Aspecto necromântico. Nagashi permite que Larenshed e seu espírito canalizem os ventos de magia, permitindo que ele continue ainda castando magias, até mesmo na sua forma de fantasma. Vamos ver se ele vai virar fantasma algum dia aí, né? Tá me vindo pra cá, então aqui no... No bagulho? Hum... É, deveria liberar... No porto. Mas acho que não colocaram para essa facção também. O que é bem triste. É, não vejo em nenhum lugar. Que seria a barca da tumba. Que pena. Então não teremos unidade. Você pode substituir um desses caras aqui. Por um regimento enomado. Pode ter que colocar mais um desse guerreiro de esqueleto aqui. Ah, você vê que ele não atremente mostrou o negócio ali, né? Mas dá pra pegar mais um arqueiro. E daqui dois turnos você vai poder pegar mais um guerreiro de necara aí. É cinco mil pra fazer esse negócio, né? Cinco mil. Vou pegar outro portal, mas precisar isso daqui. O que? Beleza, vocês me odeiam. Um pouquinho porque eu tô batendo nesse Dubão, né? O fato é que eu preciso pegar Morcaim, né? Preciso pegar Morcaim. Eu tô do lado aqui. Eu posso aproveitar o caminho já. Antes de interpretar com... Bretônia. Eu quero ver aqui essa ressurreição da mão aqui. Se é algum... Se eu me lembro bem, a gente fez isso aqui. Acho que é um senhor lendário que a gente recruta. Não, não. Você pode pegar mais um porta-almas aí, Felipe. É só você fazer o ritual que ele libera mais. Só a Rainha Besk tem uma só. De... De ritual. Pena que o Galbarazzo tem Muralha, né? Porque se não a gente já matava eles nesse turno, a gente ganhava um turno de reposição aí. Mas a gente vai ter que perder um turno pra terminar de matar eles. Ou não, sei lá. É, amiguinha, sinto muito o Shura, mas eu vou ter que te atacar, velho. Eu sei que você tá lindo, maravilhoso aí. Tomou um pouquinho de som a mais, eu diria. Você tinha que ter passado um protetor, mas... Eu vou ter que te atacar, cara. Desculpa. Então... Eles seriam, né, Ulfric, mas... Eu tenho o objetivo de pegar a cidade, velho. Ainda tem muito que eu posso fazer. Vamos preocupar ainda. Ok, você pode colocar aqui. Defesa corpo a corpo de novo. O problema é chegar nessa cidade, velho. É um saco, né? Morcain é... Uma beleza de chegar. Ah, e aqui pode tirar esse daqui. Que eu vou ter que colocar no level 2. Bem-vindo pra cá, que provavelmente eles vão querer correr. Não, o Arca pegou a cidade. Chega na cidade de Marcha? Não. Não, só fica aí de boa mesmo. Provavelmente eles vão correr, porque a gente chegou com o exército perto. A máquina não costuma ficar saqueando quando você tem exército perto. Porque ela teme a morte, né, velho. Aqui... Qual o caminho mais rápido? É por cima mesmo? Então, vem até aqui. Sete turnos pra gente pegar aí um... Isso não tem cidade mais, né? Você virou horda? Ah, tá. Vem até a bordinha aqui. O máximo que der. Pegar um turno de reposição, porque Morcain é um pouquinho forte, essa facção. E pela força deles, eles têm um exército, pelo menos. Imagina o full stack de Rainha Bess, então, né? Seria um pouquinho complicado, né? Tanto eu não tenho quantidade de portal, senão eu teria a quantidade aqui, ó, de limite, né? Ele só tem a... mostrando quantos você tem pra recrutar. Infinitos turnos pra gente melhorar nossas cidades. De boa. Cara, realmente eu vou tirar esse negócio do Shabit aqui, porque eu não vou conseguir recrutar mais um tão cedo. Só pra colocar crescimento, senão a pirâmide Nagash não vai ter que ser melhorada nunca. E ela vai me dar mau dinheiro. Essa eu vi que a cidade tá com peste. É, eu vou provavelmente ocupar ela só pra completar a missão e sair fora. Não vai dar pra manter essa cidade aí não, eu tô muito espalhado já, pra pouco exército. Só quero fazer a missão. Depois provavelmente vai aparecer a opção de a gente liberar a facção ali, quando a gente atacar de novo. Quando a gente vai voltando pra essa região aqui. Mas por enquanto eu não tenho planos de manter. O problema pra mim vai ser se esses orcs aí do... Do Gorobá de pegar a cidade, porque aí eu vou ter que declarar a guerra nele, né? Aí... Aí ferrou tudo. Escravos perdidos, humanos cuja carne ainda os focos ossos, cujos corações insistem em bater, foram vistos vagando pelas nossas terras. Eles se entregaram e agora imploraram por misericórdia e pela liberdade de voltar aos seus lares longínquos. O que devemos fazer? Ahn... Eles nasceram pra servir. F***. Encants. Encants. Moving. Por favor, que o meu exército não pegue peste. Su, eu vou ser all-powerful. Lê, cara, report. Esse é um negócio que eu não achei ainda pra tirar de mod, porque... Meu... Um exército de mortos-vivos pegar peste... Ah, pelo amor, né? É uma coisa que cansar. Não faz sentido. Pera, eu já encontrei o Clanglush. Onde o Clanglush tá aqui? O que? Chega o esqueleto no médico lá. Aí o médico e o esqueleto falam... Ei, mano, o que você tem aí, velho? Ah, eu tô com uma dor no peito aqui. Acho que eu tô com resfriado, velho. Putz, seu pulmão deve estar zoado. Eu vou te receitar um remédio aqui, velho. Talvez seja pneumonia, sei lá. Pá, pá, pá. Talvez esse remédio aqui pra aliviar a sua... A sua entrada nasal aí. Acho que vai dar uma força pra você. Pô, obrigado, hein, isso aqui. Eu tô bem melhor, velho. É uma peça de morrer? Então, né? Osteoporose? Ah, isso aí, beleza. Isso aí dá pra pegar. Isso aqui seria bom, hein, velho. Isso aqui é 10.500, a câmara de Nagashi. Só essa resistência magia 10% ali ajuda muito, gente. Nossa, deixa eu guardar pra isso aqui. Dá crescimento isso aqui? Não. É foda, meu patrão. Mas, pô, resistência magia... Brigando com facções que tem medo de bastante magia... É uma benção. Ah, eu vou demorar uma vida pra alcançar essa ainda, velho. Como é chato chegar nesse lugar. Bom, faz a guarnição aqui. Ah, eu tenho um marco assim, ó. O grande cemitério. Olha aí. Level 3. Então, beleza. Vamos fazer guarnição pra proteger essa região aqui. Que é importante a gente manter isso ali, velho. O grande cemitério... Tem bônus interessantes pra gente. É por isso que os esqueletos tem que usar máscara, velho. Se até o esqueleto pega peste, velho. Quem dirá nós, os meros mortais. Tem que usar máscara, gente. Nenhum esqueleto está imune à pandemia. Seria legal reviver os orcs. Seria bem legal, Rodore. O máximo que tem agora na oficina de mod, quanto a isso, é você poder recrutar esqueletos de anões. Então, se você jogar com os contos vampiros, normais, sem ser reis da tumba, né? Com a minha coletânea, você consegue recrutar esqueletos anões. O cara, no momento, não fez mais nenhum desses esqueletos, né? Seria muito legal o esqueleto de homens lagartos, orcs. Que a ideia é você poder recrutar de tudo, né? Morreu, você reanima. Que é basicamente a mesma ideia que eu falei lá pra campanha da Dreyka, né? Que é você ter uma facção, que basicamente tem a unidade de todas as outras facções, só que sem as devidas montar... as pessoas que montam as unidades. Por exemplo, pega-os sem cavaleiro, javaleiro sem o arco em cima. Então, é muito legal você ter essa variedade de unidades, né? No caso, pros vampiros. Que você pode ter qualquer... Qualquer unidade deles aí, morto-viva. Ah, sim. Seria legal ter de todas. Seria maravilhoso. Mano, esse cara tá em guerra com a outra facção da Breton, né? Loucaço. Sir John, né? Sir John é louco. Sir John não bate bem na cabeça. Tem como, não. Três turnos pra gente colocar aqui level três cidades. Ok, ok, ok. Aqui ainda vai demorar bastante. Eu poderia recrutar outro porta-almas. Hum. Se eles não tivessem saquear, eu poderia fazer tempestade de areia. Vou machucar o exército deles. Mas saquear deixa eles imunos, então... É meio inútil. Eu não consigo imaginar a lógica nisso. Tipo, vamos supor, você é um exército da Breton. Você chega no deserto e fala, vou saquear esse deserto. Você beleza. Chega no deserto, você começa... Ah, 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 saqueando. Beleza. Aí do nada, do nada, do nada, do nada, do nada, vem uma tempestade de areia, velho, que cobre seu exército inteiro. Você não consegue beber água, você não consegue achar um caminho pra fugir, você não consegue comer, você não consegue sair correndo, porque você cairia no chão, sei lá, fica soterrado. Mas você continua lá. Imagina, você tá gritando, porque quando você tá saqueando, você começa a gritar. Então você continua gritando, com a areia entrando na sua boca, e não toma atenção. É incrível. Norcraft, eles colocaram na lore o porquê ter mortos rios mais de humanos do que de outras raças. Isso aí eu não sei não, porquê que tem mais Norcraft de humanos? É porque o Flágio já luta com isso primeiro? Sinto saudade de uma boa campanha de Norsk. Acabou de vontade de ver o Ufk devastando o mundo ou pegando todas as capitais de tecnologia. Ô Ufk, você já viu a minha campanha do Ufk? Só por curiosidade, sim. Porque a gente jogou bastante, velho. Isso aqui é a areia deixa motivado, pô. Haja motivação pra engolir areia, velho. Tá, pô. Estruturas esplêndidas. As cidades de Nerecara são incomparáveis em termos de escala e grandeza. Contudo, o tempo é tão impiedoso com a carne quanto o é com as pedras. Nossas construções precisam urgentemente de reparos. Qual era a nossa prioridade? Ah, infraestrutura. Nossa, olha o meu exército. Deve estar pior que o dele, eu acho, né? Tá a mesma coisa. Só bora. Exato. É bem isso. Pode ficar aqui em porta-almas. Vocês vão na frente, eles não tem arqueiro, né? Passar, pincel. Passar, pincel. Passar, pincel. Ok... Strigoi Trow. Essa facção do Strigoi aqui, ela tem bastante unidade nova, velho. Com a coletânea. Então vocês vão ver bastante unidade aí que não teria, né? Bem legais. E bastante humanos sobre... Serviço desses Strigoi. Então, por exemplo, aqui, carne-sais normal. Aqui, já tem um dos trolls aqui, ó. Que são humanos. Tem mais um dedos de humanos, né? Mas eles só estão com esses trolls, o que parece. Nada, todo mundo gosta dos poros, não, velho. Relaxa, tá safe. Vá para mim! Vá para mim! Vá para mim! Olha lá, ó. Tá errando a magia, mas tá safe. Deixa o esqueleto aí na frente. Sem sucesso ainda em ver o fantasma. Bom, chabits. Vamos aí descendo a porrada no portão pra mim? Opa! Eu não sabia o que vocês faziam? Invoca o horror da cripta? O cara que invoca o horror da cripta ainda que vem deslizando, olha. Esse bicho vem deslizando, tipo Skaven. Eu não sabia o atto. Nessa conta. Eu vou ser feito! Eu vou ser feito! Eu vou ser feito! Não deixe de subir uns legião terrível Isso faz a limpa mais rápido Espero que a recompensa valha a pena aqui nessa missão Quem está jogando magia da morte, gente? Vampiro ali no meio Eu também sei fazer isso, colega Tem mais carne só para invocar aí Sobe, 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 sobe Está vindo uma galera aqui Olha o choro aqui, o líder da facção O bicho é gigante Uma hora a gente chega nele Ele é vremeio, vremeião Portão foi de base Agora é hora de entrar e fazer a festa Você pode pegar as caras que saem daí, a gente precisa ficar olhando para eles não Vamos jogar um debuff no portão ali, que é onde está o senhor deles Mas ele está aqui Vamos lá pegar ele Em frente, minha lâmina Na Ushura Ele tem que estar bombardeando as minhas carruagens aqui, socorro Ele subiu aqui para me enfrentar? Melhor ainda Melhor ainda Não dá muita pena descer lá mesmo não Tamanho do cara Perto do Rei Terrible ainda Ele fugiu de novo Outro debuff no portão Ele engloba todo mundo Dá para acertar essa galera aqui Dá para acertar essa galera aqui Estrigo e Trolls O Shuran pare de fugir de mim, covarde É legal o sound effects desses bichos cortando tudo Tô chegando aí Tô chegando aí, o Shuran, se você não tem para onde correr mais não Tô chegando aí, o Shuran, se você não tem para onde correr mais não Somos apenas nós agora, o Shuran Venha, venha aqui Imediatamente X1, lixo Toma na bunda Eita, esse ele sentiu, hein Sentiu tanto que até caiu, velho Foi bem no meio, velho Gosto das animações do escorpião? Eu também gosto delas Eu só não gosto muito quando você manda ele atacar o portão e ele passa por baixo, vai para atacar o portão e se mata Vem para cá você, porta-almas Zumbis contra zumbis, nossa batalha será lendária Sim Tope 10 combates Tope 10 combates Tope 10 combates Ok, não falta muitos agora O portal já está chegando aí já para tirar quem estiver vindo da frente ali Vai dar para acertar bastante eles Pera, o que é isso aqui? Vojnuk É uma cavalaria de humanos isso aqui? Ah, o que parece é um humano meio vampiro É uma facção que eu tenho curiosidade de jogar um dia, velho Agora vocês tomarem, hein Olha o que está vindo para vocês lá atrás, ó Pessoal, tira aí o portão, você cansou? É, esse cara nem aquele não morre não, bicho Ele está vivaço, vivaço É diferente do mestre dos mortos do... opa Do mestre dos mortos do necromancer normal, ele não desativa quando ele está lutando Então ele é muito bom de suporte, velho Bianca Schwartz, obrigado pelo follow, você é muito bem-vinda Boa noite Os caras estão devendo ceder aqui, velho Caramba Bom, ali são só Trolls, morcegos, acho que você vai acertar nem ferrando Desce aqui pequenos, nas costas deles Vou acelerar o processo Agora vai, não é possível Passando aperto com o Tsub King? Nada, pô Eu que me coloquei nesse aperto Para fazer a missão dessa facção de mod aqui Tá de boa Por enquanto tá de boa Hoje live até as 6 da tarde, caralho, mas aí como é que eu vou começar a live de amanhã, velho? Se eu vou acabar a live de hoje amanhã Aí fudeu, né? Aí fudeu, né? Vamos indo aí, velho Vamos indo na maciota Opa, calma aí, o Shabit não vai empolgado não Os cara tá vindo durasso com o outro cara de vocês aí Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Aí, agora pode ir Espera para ele Aqui ele vem Quase lá Minha ordem foi lançada Eu acho muito legal ver os vampiros canalizando as coisas Que isso que é tipo Olhando para a mão Muito bom É, mas o horror da Kripto é isolado Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Ah tá, é o reino das armas Que susto, velho Que susto Cheguei por um momento e achei que tu não tinha morrido, velho Fiquei em choque, velho O efeito tava diferente do reino das almas Odeio Haskell que não tem arma de cerco Mas aí você joga monstros, Bianca Esse é o segredo Não tem arma de cerco? Beleza Eu sou arma de cerco Dá uma cabeçada no portão lá, gigante Aí vai o gigante lá POU! Pronto, caiu Mais um horror da Kripto Mais um horror da Kripto Agora que eu percebi Ele empalou o horror da Kripto Show Olha lá, empalou de novo Olha lá Viu? Ele no peito do bicho Empala mais um aí pra nós Empala mais um Mais um, mais um, mais um Eita porra Olha lá Ó Ó Toma ele Respeito aí terrível Tem set ainda, velho Caramba Da onde? Caramba Caramba derreteu né Ih, foi Toma Essa animação é do Lu, hein Da Breton Tem outro horror da Kripto dentro Caramba, só tem horror da Kripto Caramba É, agora acabou Arma de cerca é a coisa mais longe do jogo Até mais que Hobbits Nada, pô Dependendo da situação que você tiver Se você quiser evitar de tomar flecha Tipo atacar Elfos nobres, por exemplo Compensa fazer arma de cerca Pra você não tomar flecha até chegar na muralha Senão você vai perder a moralidade inteira, tá ligado? Mas... Quer dizer, tirar não, não fazem mais Eu não sei porquê Ah, eu posso julgar, hein Nossa, mas eu vou ter que pegar Armadura do apostador O Ranaldi dos Ladrões tem capacidade dos jogadores Abençoa essa armadura e aqueles dispostos a arriscarem Tá, tá feito, a gente ganhou aqui o Orbe de Calcidar Vamos poder usar arma usada contra os mortos-vivos Embora ela tenha a malevolência de tormentos Seu portador tem visões da desmorte E a lâmina de Malak Forjada por Malak o Cruel Essa espada facilmente despacha os mortos-vivos Mas não que os vivos também não tenham que temer isso Ok, a gente ganha aqui a ressurreição da mão que eu não sei o que é A besta caçada Não importa se você é um dos primeiros sugadores de sangue A besta foi cercada e eventualmente morta Dimensão da hora de liderança mais 20% ao atacar A chance de se defender de emboscada mais 20% para o exército Sectário de Usirian Ele é testemunha da decadência dos humanos E julga se esses são valiosos o bastante para servirem ao mestre divino na desvida Tempo de recuperação de ferimento Menos 1 Imaculada mais 2 O sacerdote Pitra Os acólicos do grande pai carregam o poder ardente de Pitra As pés destes devotos reluzem sob o sol escaldante do deserto Então a gente já leu Ah, desculpa Tá aí a ressurreição da mão O que é a ressurreição da mão? Esse aqui seria útil Para ganhar a ressurreição da tomba Embora... Não, acho que eu vou pegar esse aqui Rasga almas Clamando as almas dos vivos presos dentro da espada Capaz de invocar uma vez os grandes guerreiros Dano perforante mais 10 Força da arma mais 12% E habilidade de invocar cavaleiros do grau negro Então a gente vai poder invocar cavalaria basicamente Muito bom E de armadura Depois daqui Cadê a outra? A outra é arma também? É a Blade of Malak, né? A gente pode colocar para... O nosso carinha aqui reanimou a gente, né? Você gosta de jogar o Total War sem ser Warhammer? Formiquinha, antes de eu jogar Warhammer eu jogava bastante o Atila Mas hoje em dia eu não me vejo voltando jogar para ele não, velho Eu realmente gosto muito mais do Warhammer, velho Não consigo me ver voltando jogar para o... A gente pegou peste Não consigo me ver voltando jogar Total War Histórico, velho Por que esse cara tem que ganhar comigo mesmo? Quem me convidou? Dubão convidou os outros Ah, que beleza, hein? Agora me fudir, velho Agora me fudir Vou ter que meter aqui o ritual da emboscada, velho Tempestade de areia em todo mundo Tempestade de areia em todo mundo Ah, e agora a gente pode liberar os regimentos enumados também A legião do submundo de Usirien Vem aqui rei terrível, tira esse cara aqui Pega uma osteoporose... Pesada Você ainda não se vê bem Ah, tem que sair daqui Nossa, eu espero que eu estou no pior lugar do mundo para sair, velho Que essa região aqui ela é um... Horível, horrível, horroroso Me dá... nojo Derrickере Então o Belegard está aqui, ele rushou oito picos. Como é que o cara está aqui? Ele rushou oito picos. E todo mundo saqueando meus pobres cofres. E você, minha menina? O que você tem aí? Não estou vendo nada. Não vou peitar você, não. Eu não vou esperar o Arca vir aqui atrás de mim. Você não tem nada. Vou esperar o Arca vir aqui te dar reforço e me cercar a cidade aí. Sai na frente, de qualquer jeito. Vai ficar aqui vocês. Aqui. Aqui. Carniçais mais dos lados. Acercar geral. Bob, o Construtor, fica aqui. Nosso Mago aqui. Pera, vocês estão indo para cima? Achei que eu que estava atacando, mas tudo bem. Achei que eu que estava atacando, mas tudo bem. Achei que eu estava atacando, mas tudo bem. Certo. Toma ele e flecha. O que é o Sol? O Sol? O Sol? O Sol? O Sol? Atirando a cavalaria deles ali que é mais chatona As carnissais vão conseguir completar a volta bonitinha aqui Pega esse aqui já Vem pra cá Vem pra cá Então vocês aqui podem vir pra cá Vem aqui Mas a cavalaria vai pegar a gente Paciência, paciência, é o jogo Só tenta passar delas aí e atacar como vocês conseguiram Pode ser esse cara aqui, pequenos cadavéricos Só vai, só vai Agora vocês podem voltar a atirar na cavalaria deles que voltou aí Pra evocar o chabit aqui desse lado Já estou trazendo um lanceiro pra ajudar Vamos lá pegar esse mago deles ali A carnissais vai pegar esses caras aqui É, minha irmã Vai, minha irmã Ah, minha irmã Ah, minha irmã Pornada Ah, minha irmã Ah, minha irmã Ah, minha irmã Minha escravoagem vai em base, com certeza, né? Vamos tentar não deixar, né? Venha para mim! Não seja! Vem para os escravos mortos! 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 Você começou a mesma... O Reis da Tomba era o DLC que estava mais empolgado no Armor 2 Quando comecei a jogar ele Falar para mim que existia essa facção Fiquei realmente... Eu quero jogar o de Reis da Tomba... Foi a primeira! A primeira ser lançada do 2? Pega esses caras aí pequenos A carruagem está safe, vamos ver que a batalha acabe logo, porque ela está perdendo vida Ela vai morrer, ela vai morrer, ela vai morrer Ela vai morrer Não, carruagem 17 de vida Nossa, ela morreu Poxa Por segundos Tchau 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 Tchau